Música E hoje nós vamos apresentar para você um restaurante muito bacana, muito bem localizado em Alter do Chão Que chama-se Farol da Ilha, para você ter um contato de um lugar que fica de frente para a Ilha do Amor Antes, porém, eu convido você a se inscrever no canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações Lembro sempre que esse canal estimula o turismo e a gastronomia na Amazônia Bom, a gente veio até o restaurante Farol da Ilha, que tem uma cozinha muito especial Que tem se especializado nessa questão regional, a base de peixe E que é um lugar onde as pessoas se concentram, especialmente os turistas Claro que todo mundo, mas os turistas, normalmente aqui no final de ano, isso aqui fica lotado aqui E que tornou-se um ponto de encontro de todo mundo aqui Por função da vista que se tem aqui, da praia, fica muito próxima do movimento Onde as coisas efetivamente acontecem na vila de Alter do Chão E a gente veio aqui meio que curtir esse final de tarde para mostrar para vocês Um pouco dessa tranquilidade, dessa vila de cerca de 5 mil pessoas Na maior parte do tempo, mas que no final do ano se agiganta E nesses momentos muito importantes que antecedem o verão A temporada começa praticamente em agosto Para que vocês tenham a condição de se localizar do que seja Você que nunca veio aqui ou você que curte Como é que Alter do Chão se movimenta Quanto à nossa localização, a gente está em frente à orla Mas a gente nunca imaginou que Alter do Chão um dia seria isso Eu me lembro que quando minha mãe comprou esse terreno Era tipo um quintal que dava para a praia Tinha uma cerquinha de madeira Aí ela construiu a casa Depois veio a orla E hoje a gente está com uma vista privilegiada Que é para a Ilha do Amor Não só a vista como A gente vê tudo acontecer aqui O vento, as pessoas, quem entra, quem sai A gente reconhece os turistas assim pelo andar Quem é estrangeiro, quem não é, de certa região E a gente está em frente a esse cartão postal Que é a Ilha do Amor Agora em julho começou a nossa alta temporada Alter do Chão tem seis meses de seca das praias, né E seis meses de cheia E agora está começando o verão Onde as praias começam a aparecer Como é que é a história do restaurante, Débora? O restaurante, ele nasceu muito por acaso Minha mãe construiu primeiro só para ela morar E as obras terminaram justamente no Sairé E alguém deu a ideia Ah, por que tu não faz alguma coisa? Uma feijoada no Sairé E deu tão certo que foi evoluindo Nossa cozinha foi crescendo Nosso bar, nossa clientela E eu nem sonhava em cozinhar profissionalmente Sempre gostei de cozinhar Desde os nove anos de idade que eu me lembro E a minha mãe Com o tempo passou o restaurante para mim E eu fui fazer cursos Aqui mesmo, fora daqui Já fiz cursos em São Paulo Já fiz Estou indo fazer agora um curso de drinks Fora do Brasil Hoje no farol da ilha Um dos patos mais procurados É o peixe envolto na folha da bananeira Por que na folha da bananeira? Além de ser visualmente interessante Diferente do que a gente vê usualmente A folha da bananeira dá um sabor especial no peixe Ela não deixa o peixe ressecar E quando tu abre assim O cheiro que exala É muito bom E hoje você vai aprender A fazer um peixe na folha da bananeira E hoje Aqui no farol da ilha Vem aqui que eu vou te ensinar Primeiro a gente vai ruxar a folha da bananeira Pega ela Já limpei com paninho Com água para tirar a poeira E vou passando assim Tem gente que prefere com Com água quente Mas eu prefiro assim Na boca do fogo direto Até porque dá uma economizada de gás E é mais rápido Tira as folhas Aí pega uma posta de peixe alto De preferência Abre ela Tempera com sal Limão E uma pasta de alho Ou pode amassar um pouco de alho Depois recheia com uma farofa a gosto Pode ser de banana De camarão Ou só o camarão mesmo Depende do gosto No meu caso Recheia com uma farofa De camarão com banana da terra Depois que recheou Envolve o peixe na folha da bananeira Primeiro de um lado E depois para o outro Para certificar que ele fechou bem E depois disso 45 minutos de forno Aí abre aqui a folha Nossa, o cheiro é maravilhoso Aí pode observar que o peixe Ele ainda está úmido Ele não perde nada Ele não fica ressecado Apesar da folha Mas o peixe fica super macio Com uma colher eu consigo cortar Não precisa nem de faca E o recheio E o recheio Suculento Bom, a gente vai fazer esse teste Né, Débora? Filhote, né? Que é um peixe É um peixe E a cocaína é bem macia, né? Olha, não tem como as pessoas Não gostarem de um peixe Feito dessa maneira aqui Quente, bem quente Bem quentinho Uma consistência muito boa, né? E o docinho da banana Quebra um pouco Compõe, né? Na verdade, de tudo Até a farofinha dentro Fica um... É, porque a farofa está dentro, né? Eu adoro esse peixe Muito bom, muito bom Não é à toa que você fala Que faz sucesso Aqui no Farol da Ilha Maravilha Maravilha Bom, e nós fizemos esse passeio aqui Gastronômico, né? Mostrando pra vocês Um lugar considerado O ponto de encontro Na vila de Alter do Chão Portanto Fique com essas imagens aí Pra gente encerrar Essas imagens Desse verão Que está começando Com o nível das águas Baixando E a praia que vai surgir A areia que vai brotar O branco, né? Que vai sair Nesse ponto central Dessa barra fluvial Que todos chamam De Ilha do Amor Essa é Alter do Chão Um dos lugares mais bonitos Do turismo da Amazônia Música 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 Música